A Franciele Sodré Não, só um pouquinho, gente Só um pouquinho Só um pouquinho Agora eu tenho que mostrar pra vocês Queria pedir pra Estela Pra arrumar minha boca de bueiro Franciele, pelo amor de Deus Eu vou entrar no seu Instagram E eu vou confirmar que isso não é verdade Meu Deus, Franciele Não fala assim da tua boca, menina Para com isso Tô te olhando aqui E você não vem falar isso dos dentes, não Não vem falar isso dos dentes, não Tô te olhando, tá lindo É que a Franciele, aparentemente Franciele, eu já te falei Pra parar de... Menina, eu já falei É só porque cada um Já ajuda muito, você já ajudou demais Franciele, pelo amor de Deus Depois eu vou morrer E eu vou ficar te devendo Eu vou ficar com dívida E aí eu vou voltar como espírito Pra puxar teus pés Porque eu fiquei te devendo Tu realmente quer um espírito Te visitando? Ai, cara Ai Eu vou ficar com dívida Eu vou ficar com dívida Gente, ó Agora a gente vai começar o react Eu vou... Quero falar pra vocês uma coisa muito importante E mandem boas energias Pra que eu consiga terminar A pós-produção Do curta websérie Que a gente gravou lá em 2019 Porque... Porque eu quero muito, 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 muito Lançar no dia dos namorados Vai ser triste pra caramba Lançar no dia dos namorados Vai deixar todo mundo meio triste Porque, assim É lindo É lindo É linda a história Mas ela é triste Já contei pra vocês Mas é lindo É sobre, tipo Aceitarem que as coisas aconteceram Como aconteceram Gente, olha eu falando como é que eu fico Olha o que que é Olha o que que é ansiedade Olha o que que é Olha pra isso Cês tão vendo isso aqui? Cês enxergam? Isso aqui é meu coração saindo pela boca Tão vendo isso aqui? Olha Olha isso aqui Comecei a falar Começa a tremer aqui Começa, tipo Pânico, sabe? O meu coração bate muito forte E eu fico toda vermelha Isso acontecia Com muito mais intensidade Na minha adolescência Toda vez que eu ia falar Com uma menina que eu tinha crush Aí cês imaginam Eu ia falar com a menina que eu tinha crush Só que ela não fazia ideia de que eu tinha crush Eu tinha tipo 15 anos Dava oi pra ela E ficava vermelha até aqui A menina olhava pra mim Tá tudo bem contigo? Só no oi No oi eu já tava assim, ó Toda cagada, né? E pessoalmente é muito mais forte, tá? Tipo Na câmera com a luz não dá pra ver tanto Aí Aí eu dava oi pra menina E a menina tipo assim Tá tudo bem contigo? E eu Aí eu ficava mais vermelha ainda Porque ela não tava Eu tenho alergia Tô com alergia Sempre que eu dava oi pra menina que eu tinha crush Eu tinha alergia É mole Hein? É mole um negócio desse Sabe? O Deus ele faz umas coisas com o nosso corpo Podia ter Poxa Por que não faz isso com os héteros? Tem que fazer justamente isso com a sapatão? Ah cara Sacanagem, meu Sacanagem É bem triste Eu sofri muito com isso Mas hoje é super controlado E hoje tipo Eu lido bem Então quando eu tô nervosa Eu já aviso Ó, tô toda vermelha cagada Então eu já lido bem Com a situação, entendeu? Já lido bem com isso Gente, olha quantos membros a gente tem, cara Vocês tem noção? Maria Elisa mandando mais 10 gift sub aqui no canal Maria Elisa, pelo amor de Deus Eu vou ter que botar Maria Elisa no... De patrocinadora? Vamos ter que botar Maria Elisa de patrocinadora também? Beleza Não, tranquilo, gente A gente tá com muitos e muitos membros Puta que parral Vocês são foda, meu Vocês são foda Eu só digo uma coisa Eu espero que a gente chegue num momento da vida Primeiro que eu Não precise mais Depender Tipo Depender de Do YouTube Tipo O YouTube realmente monetizar decente Em junho vocês fiquem tranquilos Que em junho eu tenho certeza que o AdSense vai estar lá em cima Porque eu falei pra vocês, né? Que o YouTube ele lembra da gente É... Só no mês de junho Luciana Pimentel falando Adoro seu canal Como faço pra ser membro? Luciana Pimentel Pra ser membro Você pode clicar aqui na descrição do vídeo Pra virar membro Que é só R$7,99 Que aí você pode ser membro Ana, quais são os dias que tem live? Geralmente na terça-feira E aí às vezes eu faço na quinta também E aqui a gente tem Ó Aqui, ó Patrocinadora do canal Maria Elisa Maria Elisa Com o que que tu trabalha Pra gente fazer a propaganda Fazer a publi Que a Frey a gente descobriu que era idiota, né? Mentira Ela é estudar veterinária Ana já viu o trailer de Love Senior? Ainda não Indiara Duarte Virou membro do canal Gente, sua aí Preciso de água Ó Koala Kozloski Eu reagi a essa cena Que a Clara dá esse fora, né, Helena? Depois do beijo Foi o vídeo de terça-feira Tá muito bom aquele vídeo Eu tô louca pra reagir o resto Gente, Be Mine The Series vai lançar quando? Eu vou reagir ao trailer Eu já vi que saiu o trailer E eu quero saber quando que vai sair Caralho, olha esses membros Tudo coloridinho aqui, ó Isso aqui é um verdadeiro arco-íris Que coisa mais linda Que coisa mais linda, gente E Maria Elisa Eu botei Maria Elisa, né? Porque, tipo Ela e a Fran Metade desses membros aqui É tudo elas que deram, né? Mamães Vamos para Grand TV Ana, queria te recomendar Eram umas webtoonsáficas Muito lindas Avery o Daniele Me conta isso Rayane Solto Tudo bom, linda? A Maria Elisa Falou que ela é gerente administrativa E uma importadora De telas De celulares Entendi Entendi Que chique, hein? Darapaiva falou Ana, seria um sonho de consumo E uma maravilha Se você conseguisse entrevistar Frameback em Glot Seria Mas eu não sei se eu conseguiria, cara Lohane Santos Bem-vinda bagunceira colorida Tipo, tua casaca Fica com frio Gente Eu não sei se eu conseguiria Eu ia ficar muito nervosa Débora Letícia Bem-vinda Eu vi que a Irena Se declarou Pra acarar Hoje Então vamos terminar O nosso episódio Que a gente assistiu Até que parte Mesmo Até os 15 minutinhos Tá aqui salvo Aqui mesmo Uh Eu posso pegar uma água Só Que eu tô um pouco Fiquei meio Com a boca seca Ritinha falando Obrigado por me alegrar Todos os dias E me fazer E me fazer Me aceitar Vocês que fizeram Você sabe que tipo O Youtube foi o que fez Eu me aceitar 100% né Foi tipo Com vocês Foi fazendo Os vídeos Aí Foi tipo Uma troca Mercantil Incrível Uma troca De terapia Eu fazendo os vídeos Aí Conforme eu fazia os vídeos Eu ia me aceitando mais E conforme vocês assistiam Vocês aceitavam mais E a gente fechou Uma terapia grupal Incrível Ana queria dizer Que você é incrível E aprendo muito com você Obrigada por ser você Para menina Michelle Ribeiro Ferreira Mandou um super chat Ó Eu vou Maria Elisa Pelo amor de Deus Chega de gift Serve Maria Elisa Você já ajudou Maravilhosamente O canal Maria Elisa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Janaína Carilani Virei Membro do canal Maria Elisa Eu te amo Linda Te amo Muito obrigada Tá lindo Tá lindo 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 Você já ajudou Muito Meu amor Não precisa Por mais Você pode ser o Felipe Neto Talvez seja o Felipe Neto Mas você já ajudou Muito Meu amor Muito obrigada Linda Maravilhosa É a Kun Mari É a Kun Mari A Kun Fran A Rivia Quinto Você tem um filho autista De 3 anos Que tá mandando um beijo Pra você Como é o nome dele Rivia Manda aí o nome dele Beijo filho da Rivia Mua Me manda o nome dele Que eu quero Mandar um beijo Pra ele O nome dele Renan Oi Renan Tudo bem Renan Filho da Rivia Tudo bem Meu amor Um beijo Muito grande Pra você Querido Ó Mua Lindo Como assim A Inga Foi de medo Me mandem esse vídeo Eu vou pegar uma água E eu já venho Eu vou pegar uma água E eu já venho Espera aqui Eu vou pegar uma água E eu já venho Eu vou pegar uma água E eu já venho Eu vou pegar uma água E eu já venho Eu vou pegar uma água Voltei Voltei Eu vou pegar uma água E eu já venho Eu vou pegar uma água Cara Ó Tem gente falando que Inglot se assumiu Tem gente falando que Não se assumiu Cara Eu não sei mais Maria Lisa Maravilhosa Ó É um problema Porque Eu já ouvi falar Que os tailandeses Às vezes não se entendem Que é muito difícil O idioma Que às vezes Os tailandeses Não se entendem Ó Tem gente falando assim Que não Que o povo Tirou a história De contexto Ai gente Beleza Eu não sei Mais o que pensar Mas de qualquer forma Lembrando que Eu sempre falo Lembrando que Eu sempre falo Independente Do que elas tem A gente tem que Continuar apoiando E sendo muito feliz Mano Só pelo Só pelo Pelo fato De tudo que elas Entregam pra gente Pelo amor de Deus Elas são maravilhosas Ai Então vamos começar E tô aqui Aqui em Portugal As raparigas do Vale Te amam Manda um beijo Pra elas Liliane Bastra Eu preciso ir pra Portugal Cara Preciso fazer o encontro Em Portugal Fabiana de Sá Beijo Obrigada pelo seu Super Seeker Cara Preciso fazer o encontro Em Portugal Eu preciso Ana Hoje é meu aniversário Aniversário da Ingrid Lara 17 aninhos de muito perrengue Parabéns pra você Já é assumida a Ingrid Ou tá ainda atuando Que nem eu que atuei Até os 18 Parabéns pra você Linda Parabéns Então vamos pra Pro resto do episódio Do episódio Ah vocês perguntaram Da Esther né Eu nem respondi Nossa que pessoa péssima Viu Por isso que vocês falam Nossa namorada Que vocês tão Tão preocupado Mais preocupado Entendeu Nossa namorada Eu falei Lando do Inter Gente Tô obcecada Pela Esther de boné A minha namorada de boné É a minha nova religião E vocês Nossa namorada Óbvio né É de vocês também Você sabe A Esther tá na janta Com os irmãos Que uma vez por mês Eles fazem uma janta Entre os irmãos A família da Esther Ela é todo tipo Do diálogo Dos encontros Da família Eu amo eles Entendeu Uma família assim Tipo muito saudável Irmão psicólogo Galera que tipo Sabe Ana Lu Virou baguixeira Colorida Cadê a legenda Bicha Cadê a legenda Que isso Volta aqui O que que Tô assistindo Que isso Não 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 precisa Gente Agora é hora De vocês morarem Junto Gente Avisa elas Que é hora De elas morarem Junto É hora De elas morarem Junto Galera O que que é trauma O que que é trauma Sabe como é que você faz Pra duas sapatão É Meu Deus Eu não tava com a tela A tela A tela Desculpa Voltei Isso não aconteceu Abstrai Não aconteceu Nada A Andrea Leo Me mandou o vídeo Da Infa Eu vou já Abrir aqui Eu tava falando Aqui Que Elas já tão Na fase Que elas podem Morar juntas Entendeu Cara Elas já tão Mais de um mês Juntas Já dá pra Morar junto Tipo Já tá na hora Sabe como é que você faz Pra evitar Relacionamento A distância É só Fazer A tua A tua namoradinha É Andar Um mês Assim tipo Tendo que pegar Um monte de busão A gente A gente vê os busão Que a gente pegava Pra se ver O Iester Aqui a gente chama de Unesul Tem sempre Tipo os ônibus da região Aqui a gente chama de Unesul E a cara dele Pegar Busão Pra se ver E horas Dentro do busão E quando ia embora Era uma tristeza Cara Cara Se eu sinto o cheiro Daquele ônibus Me dá um aperto No coração Porque eu lembro De eu entrando Nesse ônibus E chorando Então assim Se você quer fazer Uma sáfica Se mudar rapidamente Faz ela entrar Num desses busão Pra ver se ela Ela não vai pegar trauma Pega trauma Cara Pega trauma Maria Com de novo Com Maria Maria Com Maria Eu fui morar junto Não Só um pouquinho Gente Isso não pode ser real Alexandra Vion Eu te obrigo A mandar A sua história Pra eu ler Na fofoca dos bagunceiros Ela disse Que ela foi morar junto No primeiro dia De namoro E 12 anos depois Elas ainda estão juntas Alexandra Vion Você envia por favor No canal Anabagunceira Arroba gmail.com Essa história Que eu me recuso Acreditar nisso Que você superou Todos os níveis Por favor Maria Elisa Cara Maria Elisa Você tá muito Meu Deus Sara Dumont Obrigado por virar membro Mais um mês Maria Elisa Você é maravilhosa Cara Chorar no ônibus É videoclipe Dos anos 2000 É muito triste Ana Vou tentar te mandar No Instagram Os links das webtoons Sáficas Me manda E se identifica Que eu sempre olho Os directs Que eu vou Vou lá olhar Que isso Eu amo elas Sim Não Só um pouquinho Olha o tailandês Presta atenção Olha o tailandês Fiquem juntas Por muito tempo É impossível É impossível É impossível Não dá Mano Não faz sentido Ó Ó Cop Cop Cranana Crananana Crananana Não Então assim Eu não acredito Mais em traduções De entrevistas Porque não Como? Fiquem juntos Por muito tempo Crananana Crananana Não dá Não tem como Acreditar Que as pessoas Se entendem Lá Não é possível As malas estão vazias Porque eu vou levar A Xerini dentro Tiroteios matinais A tradução Ai Que depois Ela concorre No Grand International E ela fica Em segundo lugar Ah M streamline Que Homing M Vagre Deve Fica Tira Não dá Vers Você E Oh Faz Diz Extremo Gente Por irritante Não? Est Energy Não parece Por favor Não очки Acabou de passar aqui uma moto bem alta e eu lembrei dela falando com trá nanan cã crá nanan Cara... Uma pessoa falou aqui que o tailandês é tipo... A palavra é tipo uma expressão Porque elas falam tipo... Sabe? É umas coisas assim... É um idioma muito diferente É tipo... Tentar se alfabetizar do zero pra conseguir Porque deve ser difícil Eu estava gripada semana passada e o que me animou foi maratonar... Mara... Tô igual uma menina Maratonar as lives de show me love Obrigada por trazer isso pra gente Sarah Dumont maravilhosa Ô É... Tailandês tem cinco tons diferentes Cara, eu vou ter que assistir vídeo aula de tailandês A gente vai ter que ver isso junto Sim cara! A Maria Elisa mandou presente pra caramba hoje Que isso? Englotando Eu gostei do englotando Não vai... Não vai... Ah, porque ela vai concorrer ao Grand International Não vai ver esse não Não vai... Não vai ver isso não Oh... Ai linda Não... Não vai... Não vai... Eu... Eu só assim? Hoje... Agora... Não vai ver isso... Não vai ver isso não Olha a mala, olha o tamanho da mala, leva ela na mala. Ela cabe super na mala. Tamanho da mala. Esse aí eu já configuro o pedido de casamento. Pedido de casamento, já configura. É nóis, é tudo nóis. É que nem eu quando fecho as coisas no canal. O canal é meu trabalho, né? E a Esther é dentista. Mas toda vez que a gente fecha alguma coisa, a gente fala nóis, entendeu? Tipo, amor, a gente fechou publi pra HBO Max. Amor, a gente fechou publi pra Netflix. Aí a Esther chega em casa. Amor, a gente vai fazer um caso gigante lá no consultório. Entendeu? Tipo, a gente se inclui na profissão da outra mesmo que... Sabe? É muito assim. A menina vai na mala. Ela vai dar um beijinho na boca. Ai, que ruim. E era bem assim comigo e com a Esther. Não chora. Senão eu vou chorar. Para. Isso aconteceu na vida real. Isso aconteceu na vida real. E por isso que elas estão chorando. Porque elas tiveram que se despedir quando ela foi competir o Grand Internet. Não. Hein? O áudio tá travando? Voltou normal. Dá um F5. Não, para menina. Agora travou. Já voltou. Gente, isso aqui é beijo de filme da Disney. Cara, lágrimas correndo, velho. Ah, não. Eu não sei por que que eu... Por que que eu choro mais. Se é essa cena. Ou se é por causa da... Clara e Helena. Eles estão competindo. A Globo e a Tailândia estão competindo. Carinha do Tito. Por que vocês lembraram do Tito? Mano, por que vocês... Eu nem lembrava. Agora vocês me lembraram do Tito. Por que que... Ai, que raiva. É a mesma carinha do Tito. Por que vocês fizeram isso? Eu nem lembrava mais que ela tinha a carinha do Tito. É por isso que a gente... Não precisa de hate quando tem uns fãs assim, sabe? Os bagunceiros assim. Não gosto de falar fã. Não gosto de falar fã. Não precisa de hate quando a gente tem uma comunidade assim. Ai, minhas costas. Gente, se hoje eu fui no Pilates, eu tô quebrada. Pilates é só pros fortes, tá? Eu duvido que o Léo Stronda ia se aguentar do Pilates. É bem difícil. Gente, a pessoa que tá me perguntando sobre a primeira parte... Eu ainda não postei. Eu vou postar ela amanhã, tá? Peço desculpas que ainda não foi postada, mas eu vou postar ela amanhã. Tá? Charlotte Tito invocada é foda. Ai, olha esse beijo, gente. É muito lindo. Muito lindo. Era só entrar na mala. A Chaga falou, Ana, o beijo melhora mais na frente e vai por um fogo no parquinho. A temperatura vai subir, sério? Eita. Aqui, ó, tá a cara do Tito! Mas é igual. Eu vou botar um do lado do outro. Cadê o Tito? Cadê o Tito? Tito! Tito, Tito. Cadê o Tito? Porra, cadê a... Aqui! Cara, tô falando sério. Eu não tô louca. Eles são iguais. Olha aqui. Olha se não é a mesma carinha. Olha se não é igual. Olha os olhinhos. Os olhinhos brilhando se não é igual. Mano, tô te falando que é a mesma carinha. Olha aqui, ó. O... O carrinho... Como assim? Como assim? O que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu vou continuar Eu vou continuar A sabonetadera Gente, que plot é esse do final? É maravilhizado, como maravilhizado Ela tá vendendo roupa na internet Leilão Eu sempre vou ter pena de mulher sofrendo Eu sempre vou ter pena de mulher sofrendo Calma, Heidi Vai ficar tudo bem Você já vai ser contratada pela Idol Factory Agora tá mostrando o que as missis Estão fazendo depois do A órgão Eu acho que não é que a Mina foi embora A Mina foi concorrer ao Grand TV International Miss Grand International A Faye Fala, Faye Bicha, tu tá bonita? Tu é bonita? Mas tu tá bem bonita Tadinha Apaixonada pela Mina Tá mostrando o que as missis Estão fazendo depois Do rolê Do concurso Do concurso Rapsap crap Que que é isso? Do concurso O motivo Eu vou ter que ir Órgão vive Órgão vive Fala Esse comentário é o melhor Fala 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 Ai eu queria ter a agilidade que elas têm, a habilidade que elas têm com os hachi Eles comem tudo assim né? Olha, colherzinha de hachi Olha como é massa com o negócio Ai eu acho muito legal Miss Turism Essa é aquela hachi que a hachi queria fingir lesbiandade com ela Lesbiandade existe? O que significa lesbiandade? Vou pesquisar Quem que é essa? Gente, o que está acontecendo? Ai elas estão preparando Misses para os próximos concursos Ai é a Organn que queria fingir o casal não era rei de verdade Ela é muito engraçado né? Ai ela virou atriz Ai ela virou atriz Tá Cheiro Cheiro, arrume o cu Arrume o cu cara Não dá para confiar nas traduções Não dá para confiar nas traduções Eu acho que ela é muito legal Ai ela virou atriz Nossa, ela tá bonita essa roupa né? É verdade Vou contar isso ai né? Ai eu tenho a sua mãe Eu não tenho a sua mãe Eu não tenho a minha 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 mãe Ai sim, ela voltou Ai meu Deus, eu sou muito boiola por elas Muito Que atacante Ela quis dizer Tipo, tu não vai aplicar o batom comigo Mas eu não vou usar as minhas mãos Bicha Eu tô chocada Eu tô chocada Muito jogadora, né? Cara Muito jogadora No meu celular não dá pra ver a legenda Amore, vira Vira assim, ó Tá assim? Vira Sabe o que tá assim? Vira Aí deixa a tela inteira aqui, ó A Lena Ramos falou aqui Da Charlotte Rebolando na Inva Eu já vi muita coisa que tipo Elas ficam bem louca, né? Elas ficam bem louca É verdade? Ah não, gente Ah não, gente Por favor Mãe Kiki de novo Ela ia ali sujada de batom Gente Ai, mas elas vão se beijar igual Pelo amor de Deus Mãe Kiki Eu imploro Eu imploro Não se interrompe Beijo de sáficas Pela Mano Mãe Kiki, eu te amo Eu te defendo Com todas as minhas forças Mas não faz isso, cara Gente Gente Ah, perguntar pra ela Pra ficar aí junto Pra namorar Ai, ai, ai Acabou Eu não vou chorar Em nenhum momento eu falei Que eu ia chorar Eu não vou Porque eu sou uma pessoa madura Que Apenas terminou mais uma série E isso não quer dizer Que é o fim do mundo É uma série que eu adorei Que eu fiquei encantada E sonhei com elas Igual eu sonhei com outras séries Eu Não vou ficar triste Tô lacrimejando Eu tô Mas isso não quer dizer nada Quer dizer que, tipo Tá ardendo meus olhos Que eu cortei cebola Entendeu? Então, assim E a Maria Elisa Ataca novamente Mandando mais gift sub Tá A Infa Gemendo Maria Elisa Maria Elisa Meu Deus Meu Deus André Leão Tu me mandou mil áudio E eu não ouvi Eu vou ver o vídeo Da Infa Gemendo E te prometo Que eu vou ouvir Todos os teus áudios Depois da live Beijo lindar Vamos ver Deixa eu pegar esse link E me mandar aqui pro PC Alguém me explica Que história é essa De inglês ter se assumido Giovana Lima Eu não sei mais o que pensar Tem gente falando que é verdade Tem gente falando que foi erro de tradução Eu não posso falar nada Nem tomar as minhas opiniões Porque eu Não sei Tailandês Então, né Aqui Tá aqui o vídeo Vamos ver Eu queria entender O contexto também disso aqui Por que que ela fez isso Do nada O que que é isso Eu achei que tipo Tinha sido uma coisa aleatória Assim Tipo Que ela fez Ai Sabe Ai foi Ai ela gemendo Mas ela realmente pegou o microfone E gemeu A trocou do que Qual foi Qual foi a O que Que foi isso Que isso Não E ela tipo assim Super de boa Pega o microfone Oi gente Tudo bom É Eu vou gemer agora Tá Ah Eu gemi horrível Tá Mas é que eu não quero competir Um gemido bonito desse Ai ela geme Ah E depois Obrigada Na maior naturalidade Cara de pau Que existe nesse mundo Todas elas fizeram Tá Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vocês estão me dizendo Que elas estavam Num evento Vestida como Princesas da Disney E do nada Cada uma Gemeu Só pra ver Qual é que era Bem plena Gente O que é isso Eu tô chocada Gente O que é isso Tá Então Todas elas Gemeram Era uma brincadeira Cara Sabe o que eu acho Engraçado Tipo assim A Tailândia Todo mundo fala A gente fala Que é um país Super conservador Cheio de amarras E tudo mais E a gente tá Tendo uma grande Sei lá É uma coisa Muito grande Essa parada De ter Os GLs Tailandeses Mas aí Quando a gente Pensa assim Que Talvez eles Tenham uma cultura Mais conservadora Mais fechada Tu nunca vai imaginar Que do nada Um monte de Miss O povo foi Olha galera Dá uma gemida aí Eles vão gemer Sim Eu vi o Gay Panic Da Charlotte Ai meu Deus Gente Eu tô chocada Eu tô realmente chocada Com a história Gente A cena do quarto A gente já assistiu Eu quero agora ver No canal do Grand TV Sobre elas Gravando a cena do quarto Só que eu acho Que não tem O Behind the Scenes Do episódio 9 Não saiu né Eu queria ver O Behind the Scenes Da cena da piscina Tá aqui Hoje é Uma publi Vamos deixar a publi Rolando Eu quero ver O Behind the Scenes Da cena da piscina Pausar aqui Mano Eu tô chocada Tá Onde é que tá Esse da Charlotte Vou olhar os links Avril Pode deixar Ana Cortando rapidinho Aqui Desculpa Sem problema Juliana Pode me explicar O que é o Marry Me Do Idol Factory Porque eu não entendi Nem eu Nem eu Pesquisa no YouTube Peraí Sério que eu vou procurar Inglote gemendo no YouTube Isso vai ficar no meu histórico Do YouTube Ana Responde agora Você prefere Gap the Series Ou essa Eu amo as duas São duas propostas Completamente diferentes E as duas Entregaram De uma maneira Muito linda Que nem eu falei Pra vocês A Info e a Charlotte Nunca tinham atuado Nada do tipo antes E eu achei que elas Entregaram muito Pra quem nunca Fez algo assim antes Achei que ficou Muito lindo E Gap é uma proposta Bem diferente Eu adorei as duas E eu não tenho Prefiro essa Eu prefiro aquela Espero que Pra todo mundo Seja assim também Gente Onde é que tá Esse vídeo Delas gemendo Eu vou procurar No Twitter No Twitter Sempre tem Aqui Já me mandaram No Twitter Ai, adoro Vamos ver Achei 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 Tá aqui Ah, tá Aqui é todas As missas Mas qual que é a parte Deve ser esse aqui O mais assistido Óbvio Aqui Mas gente O que que tá acontecendo Gente O que que é isso Eu não olho Pra elas Assim Eu olho Elas Como princesas Da Disney Eu não tenho Porque eu não Acompanhei Tipo Elas Antes da série Então eu olho Pra elas Com o olhar Que me passaram Na série Como duas Princesas Da Disney Não Gente Não Eu não Gente Eu tô passando mal Ah, tá Tem uma Tá Então contexto Agora Uma pessoa Aqui LP Acabou de explicar O contexto Tem uma música Que tem vários gemidos Durante a música E pediram Pra elas Repetirem os gemidos Entendi Entendi A cara Isso aqui É a cara De quem Já ouviu Não falei nada Ela não olhou A mãe Kiki Muito bom É a mãe Kiki? Não, não é a mãe Kiki É a mãe Kiki Não é a mãe Kiki É a mãe Kiki Aí ela pede 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 Mano, ela é muito Bova Enfa, já era Ah, que ela não é A mãe Kiki É a Tina Tina, tá Meu Deus O gemidão Ele vem antes Ou depois Desse Volta um pouco É pra voltar um pouco Vamos ver Acho que é aqui Que começa Tá 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 Essa parte a gente viu Eu quero ver depois Tchau Tá Agora é ela O melhor É a cara Da Heidi Olhando pra Charlotte Meio que Entregando a parada Entendeu Cara Não é possível Cara Ela tá tipo Falando Ela tá Dando suporte Emocional Pra Charlotte Não se entregar É tipo Isso É tipo Isso Entendi Ela tá dando Suporte Pra ela Vamos ver Eu quero mais Quem mais Vai fazer Gente A cara De todas É muito Bom Agora Esse gemido Foi um pouco Falho Tá faltando Um pouco De garganta Ah tá É que Esse aqui Tava zoando Tava zoando Não foi O gemido Real Ainda bem Tava preocupada Até Cara A rede É muito Louca Gente Cara A plateia Tá entrando Em colapso A plateia Está Entrando Em colapso O que vai Acontecer Agora Esse gemido Me preocupou Um pouco Me preocupou Um pouco Ó Porque assim Sabe aquele meme Do ai ai Prazer Ai ai Dor Esse gemido Me passou Uma sensação De ai ai Dor Entendeu Me passou Uma sensação De ai ai Dor Miga Tu tá fazendo Errado Isso é dor Isso não é Prazer Isso é ai ai Dor 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 de barriga Eu quero saber Eu queria ver a rede Tem a rede Também A rede faz Também A rede faz Eu quero ver a rede Fazendo Esse aqui é um menino Eu achei que era uma Sapa top A rede A rede Ela me passa uma vibe De que ela é a maior Piliadora do casal Sabe aquela pessoa Que pilha Pilha Tipo Que dá pilha Pro casal Acontecer Que fica tipo Ai eu sei Isso aqui Ai Aquela pessoa Que tipo assim Que o casal Vai Vai fazer Uma mora Com os pais Ela é aquela amiga Que vai morar Numa casa E vai liberar a casa Pra as duas Transar Entendeu Ela me passa Ela me passa Essa vibe Dessa amiga Que ela tipo Pilha a galera Assim tipo Eu vou fechar a porta Pra vocês duas Entendeu Que tipo Se fosse fazer Se elas tivessem Tipo assumidas Na época Se elas namorassem De fato Lá na época Do concurso Ela ia ser a pessoa Que ia trancar a porta E obrigá-las duas A se pegar dentro do quarto Entendeu Ela me passa Uma vibe De ser Essa amiga Cara Sério Meu Muito bom Ó E daí O jeito Que tipo Ela olha Pras meninas Quando uma Gêmea A outra Ela tipo É aquela amiga Que fala É assim É amiga Entendeu Ela tem muita Essa vibe Cara Ela Ela é um furacãozinha Gente Eu tô encantada Pela rede A rede me lembra Muitas amigas Que a gente tem Tipo Muitas Ela me lembra Muitas amigas Eu gostei Do cara Do piano Fazendo É agora Que ela vai fazer Mas não apareceu Ela fazendo Não apareceu Só apareceu Ela de novo Cara Sério A Charlotte Tipo assim Se empolga 200% Eu quero ver Vamos ver Gente Eu tô achando Isso aqui Muito louco Eu não sabia Que era assim Eu não sabia Que era esse tendel Todo aqui Tô chocada Tem da dança Delas Eu vi algo Aqui Só Cuidado Direitos autorais Tá tudo certo Que isso gente De graça Bicha Eu quero ver De novo Vai pro começo Cara A cara Da infa É sempre O melhor A cara Da infa É sempre O melhor De tudo Cara Gente É tipo É Meu Deus É muita Coisa Que eu tô Descobrindo Aqui A Flávia Genzer Falou Esse vídeo Tá parecendo Um delírio Coletivo É Tipo É muito Louco Gina Gurgel Deu de presente Cinco assinaturas Do canal Que isso Tem a dança Delas No mesmo Vídeo Tá Tipo Por aqui Aonde Será que é difícil O vídeo Tem 15 minutos É preciso De minutos 2 e 10 Aê É sobre isso É sobre isso É país É isso É sobre Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Ah o gemindo Caramba Não tá nem aí Meu Deus Eu conheço Meu Deus Do céu Nossa senhora Eu preciso A rede É uma pessoa Que eu com certeza Teria no meu Círculo de amigos Mas assim Pra ontem A gente tem Muita amiga Que é assim Cara Mano Pelo amor De Deus Ela é muito Louca Ela é maravilhosa Ela não tá nem aí Ela tipo Ficou gemela Ela não tá nem aí Mano Ela é perfeita Tá E daí tem A tal da dança Não 3 e 10 Vamos ver Ah não É mais um gemido Eu acho Gente Ai ai dor De novo Ó A galera não tá sabendo Ai ai prazer Ai ai dor Entendeu Ai ai prazer Ai ai dor A dança é no final Que momento Ai ai dor Né gente Onde é que tem elas Dançando Nesse evento Completo A mocetada Tá boa Acho que não Ô Gente Pelo amor de Deus Se eu tô com uma pessoa E a pessoa geme Ô Eu paro na hora E pergunto Você tá bem Você quer ir pro hospital Gente 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 Eu tô chocada Vamos ver se No twitter Alguém me marca Pra me mandar Acharam Elas dançando Achamô Aê É sobre Tá com uma qualidade De um De um De um pixel Mas não tem problema Gente Ela chegou a se perder Vocês viram? Eu não sei se vocês viram Mas ela se perdeu Ela tá aqui Ó Ela se perde Ela simplesmente trava Sabe quando a pessoa trava? É sobre isso Travou a Maite Ela travou Simplesmente Travou Ela tá tipo Gente socorro Pelo amor de Deus Socorro Eu não tenho talher Não tenho garfo Não tenho nada Aqui pra Gente Pelo amor de Deus Alguém me socorre Eu sou só uma criança É exatamente Eu olho pra vocês Tipo nenês Entendeu? Então eu tô chocada Com tudo isso Porque a minha visão Era da série Eu tô chocada Com isso aqui Travou Travou Já é Não Não tem vai É tipo Tu assistir os clipes De Blackpink E depois Tipo Ver os vídeos Delas Tu fica A tua cabeça Faz assim Que que tá acontecendo É bem essa vibe Ela trava É muito bom Que ela trava Gente Ela trava Ela trava Ela tipo Onde é que eu estou Meu Deus Onde é que eu tô Meu Deus Isso é real Onde é que eu tô Gente Ela trava Ela trava por um momento Por vários momentos Pedindo socorro Gente O que que eu faço Ela tá Cara Que coisa mais fofa Ela é só um nenê em Charlotte Pelo amor Pelo amor de Deus Galera Alguém por favor Põe um funk Aqui Eu queria Essa dança Como música Brasileirona Assim Tipo Eu quero um funkzão Assim Tipo Ai papai Maceteia Legal É uma ótima Trilha sonora Olha se não é Não Perfeito Né O timing Perfeito Pra letra da música O timing Perfeito Sabe Muito bom Muito bom Cara Sério Muito bom Gente É o seguinte Nós vamos ter que fazer o seguinte Eu tô vendo que vocês estão me mandando mil coisas Nós vamos ter que pegar e fazer uma live Só pra reagir a essas coisas Mas eu vou ter que fazer junto com vocês Porque tá muito mais divertido Eu ia fazer um vídeo Mas eu acho que uma live vai ficar muito mais legal Porque eu Não dá pra fazer isso aqui sozinha Cara Eu quero fazer isso junto com vocês Gente Lisa Eu preciso voltar a reagir a Blackpink Né Tem reina Sim Vocês me falaram de reina Mas eu acho que a gente pode fazer uma live disso Sim Vocês estão me pedindo A gente vai fazer várias lives Nós podia fazer Nós podia fazer Sim Teve o behind the scenes também Só que Eu vou precisar finalizar nossa live agora Porque Eu vou viajar amanhã de manhã cedo E eu ainda tenho que trabalhar algumas coisas pro canal Pra deixar vídeo pronto pra vocês E aí eu não vou poder reagir A gente vai ter que finalizar a live É Teria que ter live todo dia Pra fazer Conteúdo infinito Não Mas olha só Vamos fazer o seguinte Vamos fazer live terça-feira E vocês separem Por favor Separem esses vídeos pra mim Me marquem Me mandem É Que daí a gente Ou eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar no Twitter Pra vocês mandarem os links lá Que Que aí a gente Traz na próxima live Os links Que vocês me mandarem Entendeu Eu acho que Cara Muito massa Eu fiquei boba Porque tipo Que nem falei pra vocês Eu tinha uma visão delas Completamente diferente Até a raid Né Por causa da interpretação dela Uma imagem Completamente diferente Tipo A raid Em séries A raid Pessoa É muito diferente Tipo Muito diferente Ela é um alto astral Assim uma Sabe aquela Que tem uma aura boa Eu queria muito Conhecer ela De verdade Monique Fonseca Virou membro do canal Bem-vinda Coisa linda Nossa Nós estamos com 69 membros Agora Deu 69 Delícia Mas gente Sério A gente precisa Eu tô chocada Tô Bem chocada Porque Achei Cara Assim Uma vibe muito boa De todas elas Juntas Assim E deve ter sido Uma época muito boa Né Uma época muito gostosa Essa época Do concurso Que bom que elas Se conheceram Né Tipo Porque todas elas São maravilhosas Maravilhosas Então assim Galera Sejam saudáveis Eu não sei se Inglote Se sumiu de verdade Ou se Enfim Sejam Sejam saudáveis Sejam Pessoas É Que saibam O limite Das coisas Porque A gente Eu gostei Muito Delas Duas Acho Que Nossa Se elas Estiverem Namorando Que ótimo Mas se não Estiverem Tá tudo Bem também Vamos continuar Acompanhando Eu acho Que independente Do relacionamento Que elas Têm A vibe Que todas Elas Juntas Têm É muito Maravilhosa E espero E espero Que elas Possam Continuar Tendo Isso Então Lembrem Sempre De cuidar Sempre De cuidar E se vocês Verem alguém Passando dos Limites Chama atenção E diz Cara Perceba Perceba Que não É legal Assim Vamos cuidar Sempre Porque Que nem Tipo Que eu Passei Hoje É uma Coisa Horrível E eu Tô Aqui Numa Estrutura Bem Menor E eu Fico Imaginando Essas Meninas Que tem Uma Estrutura Gigante Para cuidar Muitos Seguidores É Muito Trabalho E eu Acho que Não deve Ser nada Saudável Para elas Às vezes Lidar Com algumas Coisas Que a gente Não precisa Fazer Elas Passarem Que a gente Pode cuidar Porque A sensação Gente Sério Se um dia Vocês passarem Por algo Assim É uma Sensação Horrível Então Cuidado Com o que Vocês Falam E Chamem Atenção Das pessoas Para cuidar Também A primeira Parte Do episódio Nove Não foi Para membros Não Vai sair Amanhã No canal Junto Com o vídeo De cortes No canal Também Beleza Então É isso Tá Muito Obrigada Amores Eu quero agradecer Imensamente A todo mundo Que colaborou Na live De hoje Comentando Curtindo Compartilhando Quem mandou Superchat Muito Obrigado A Maria Elisa Que encheu A galera De gift Sub Também Muito Obrigado As outras Pessoas Que viraram Membros Do canal Muito Muito Obrigada Eu sou grata A cada um De vocês Vocês não fazem Ideia Do quanto Isso é importante E ajuda A gente Continuar Produzindo Conteúdo Aqui na Plataforma E Não esqueça De conferir O vídeo De hoje Do canal Que está Maravilhoso E com a É E É E é isso Beleza A gente Se vê Amanhã Semana Que vem Temos vídeos Maravilhosos No canal Não percam E é isso Tá Beijo Bem grande Eu amo Vocês e bai bai